Caralho, vai, 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 vai O Luca Miiiiis Ae, ae, é tudo provisional aqui Minha piroca na xota quando ta entrando Ta escutando, ta esgotando, ta esgotando Ta esgotando, ta esgotando, ta esgotando Tchaca, 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 tchaca Na xota batendo o meu saco Tchaca, 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 tchaca Na xota batendo o meu saco Na xota batendo o meu saco Quando eu empurro na orã novinha Ela falou que barulho esse em baixo Que barulho de que? Barulho de tchaca, tchaca, tchaco Chaca, 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 chaco Chaca, chaca, chaca Na tôa show tá batendo meu saco Então desce por em linha A morena vai não para A morena vai não para A morena vai não para Vai descendo gostozinho Jogando bucetada para A morena vai não para A morena vai não para Vai descendo gostozinho Jogando o show tá na cara Aê! É tudo provisional aqui! Minha piroca na xota quando ta entrando Ta escutando, ta esgotando, ta esgotando Ta esgotando, ta esgotando, ta esgotando Tchaca, chaca, 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 chaco Tchaca, chaca, chaca, chaco Na xota batendo o meu saco Tchaca, chaca, chaca, chaco Na xota batendo o meu saco Na xota batendo o meu saco Quando eu empurro na novinha Ela falou que barulho de baixo E barulho de que? Barulho de chaco, chaco, chaco Tchaca, chaco, chaco, chaco Tchaca, chaco, chaco Na xota batendo o meu saco Então desce, moreninha A morena vai, não para A morena vai, não para A morena vai, não para Vai descendo gostozinho Jogando bucetada para A morena vai, não para A morena vai, não para Vai descendo gostozinho Jogando o jota na cara Oh no, 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 no với O 추co Cá mais A menos Obrigado.